Bom dia, senhores deputados e deputada. Havendo número legal, declaro aberta esta sessão. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos nossos trabalhos. Convido a deputada Cristiane Dantas para ocupar a primeira secretaria. Convido a senhora primeira secretária a proceder com a leitura do expediente. Bom dia, deputado Neilton, presidente dessa sessão. A todos os deputados e a quem nos acompanha nas galerias e pela TV Assembleia. Requerimento, deputado Luiz Eduardo, requer a recuperação e manutenção asfáltica da rodovia RN-160 de acesso à cidade de Lagoa de Pedras. Requerimento, deputado Luiz Eduardo, requer o incremento no policiamento ostensível na cidade de Lagoa de Pedras. Requerimento, deputado Luiz Eduardo, requer a formalização de convênios junto à Prefeitura de Lagoa de Pedras para a pavimentação de ruas nos distritos rurais e urbanos. Requerimento, deputado Luiz Eduardo, requer a retomada imediata das cirurgias de escoliose, bem como o cumprimento do acordo feito com o MP e a Secretaria de Saúde Pública. Requerimento, deputado Luiz Eduardo, requer a realização de reforma na escola estadual professor Otto de Brito Guerra, em Ceará, Mirim. Requerimento, deputado Ivaneide Basílio, requer o deputado presidente da Assembleia Legislativa com o intuito de entregar o título honorífico de Cidadão Norte, Rio Grande, a excelentíssima ministra da Saúde, a senhora doutora Nízia Trindade Lima. Comunicação, deputado doutor Bernardo, justificativa de ausência no dia 7 de agosto. Requerimento, deputado Kleber Rodrigues, declaração de ausência para tratar de assuntos de interesse parlamentar externo. Requerimento, deputado doutor Cardinal, justificativa de ausência na sessão plenária do dia 8 de agosto. Deputado Hermano Moraes, requer que seja registrado nos anais dessa casa a moção de congratulação aos economistas potiguários pelos 46 anos de profissão reconhecida e devidamente regulamentada da categoria no Rio Grande do Norte. Requerimento, deputado Hermano Moraes, requer que seja registrado nos anais dessa casa a voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Francisco de Assis Queiroz Silva. Requerimento, deputada Cristiane Dantas. Requerimento para regularização do fornecimento e instalação de tornozeleiras eletrônicas aos presos que progrediram ao regime semiaberto e outras providências. Requerimento, deputada Cristiane Dantas. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ana Paula Fagundes. Requerimento, deputado Kleber Rodrigues. Requerimento solicitando a operação Tava Buracos na RN 064, trecho que liga o município de Touros ao município de Cearamirim. Requerimento, deputado Kleber Rodrigues. Solicitando a construção de uma quadra coberta na escola estadual Belmira Lara, no município de São José de Campestre. Deputado Kleber Rodrigues. Requerimento solicitando serviço de pintura na escola estadual Dulce Vanderlei, no município de Natal. Requerimento, deputada Dijuto Dias. Requer a realização da sessão solena em comemoração aos 307 anos do bairro das Quintas, em Natal. Requerimento, deputada Cristiane Dantas. Solicita a aquisição de um trator para a colônia de pescadores e agricultores Z66, no município de Alexandria. Ofício, Secretaria de Estado de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. Voto de louvor pela criação da Secretaria de Cultura. Requerimento, deputado Coronel Azevedo. Voto de profundo pesar pelo falecimento do segundo sargento PM Luiz Henrique da Costa, ocorrido em 7 de agosto. Está lido o expediente, presidente. Passando, concedendo a palavra aos oradores inscritos na forma do artigo 157 do Regimento Interno, com o primeiro orador inscrito, o nobre e amigo deputado José Dias. Sr. Presidente, caríssimos ouvintes e telespectadores. Sr. Presidente, o governo já ensaia um novo assalto ao povo do Rio Grande do Norte. Talvez seja o mais perigoso assaltante da nossa história, porque, em nome da lei, em nome da pressão, do suborno, assalta a economia, principalmente do povo mais pobre. Sr. Presidente, me refiro ao movimento que o governo já está fazendo, eu estou lendo o jornal aqui, que acredito que esteja refletindo, porque já é uma forma de comunicar a política do governo, que só haverá aumento para funcionário público se houver o aumento da alíquota para 20%. Sr. Presidente, isso é chantagem. O que se deveria provar é que o Estado tem condições financeiras, administrativas, de dar o aumento ou não. Tinha que provar com dados financeiros que a situação permitiria ou permite dar esse aumento. Eu digo à Vossa Excelência, com toda tranquilidade, que se esse Estado fosse minimamente administrado, nós teríamos realmente condições de ver a realização do aumento para o funcionário público. Mas não se pode condicionar um aumento do funcionário público ao sacrifício de toda população. Então, vamos aumentar os impostos para que o funcionário tenha um aumento. Isso já é extremamente grave. Mas isso, Sr. Presidente, já traz embutido também um aspecto moral que é absolutamente vergonhoso. É claro que a prática histórica da esquerda, especialmente do PT, que é quem tem dominado a administração pública no âmbito federal, dividindo o âmbito estadual e também participando no âmbito municipal. O PT, quando chega nesse âmbito municipal, que as pessoas veem a situação, o interesse, a realidade do seu município, eles realmente, o eleitor realmente rejeita a política e as mensagens desse grupo político. mas isso é uma prática histórica e se consagrou, se estabeleceu universalmente, que o mundo inteiro conheceu o que foi o mensalão, que foi um inquérito no Supremo, presidido por um ministro que foi nomeado por eles pelo PT e que não poderia ser acusado de forma alguma de parcial, porque ele realmente não era e teve, Sr. Presidente, essa é a grande realidade, de se aposentar, porque, primeiro, é a pressão que ele sofreu que foi estrondosa, podem até negar, mas a gente se sentia pelo andar da carruagem. E por não ter alcançado o chefe, até a tese que prosperava no Supremo, era que existia o responsável máximo e esse responsável máximo era aquele que teria que responder pelos crimes perpetrados. E o responsável máximo era o presidente Lula, e ele foi o único que não foi alcançado no mensalão. Quando já havia a Lava Jato, não. Aí ele foi pego de forma bastante drástica. Sr. Presidente, me dá um minuto só para eu concluir. Bastante drástica e que serviu na época como um alento a todos nós de que a justiça do Brasil ia funcionar contra os poderosos. Depois, absorvido, e hoje, é talvez na história da humanidade, o único ex-presidiário por corrupção que governa o país. O processo da Lava Jato não foi absorvido, foi anulado a condenação por erros formais, mas essa política, esse modo de agir contaminou toda a base executiva do partido. E eles só sabem trabalhar na base da chantagem. Em relação a mim, Sr. Presidente, eu vou logo afirmando que não adianta essa chantagem, até porque eu sei fazer contas. Eu não vou sacrificar 3 milhões e tantos de habitantes para satisfazer os interesses legítimos, verdadeiros, certo? De cento e tantos. Então, eu, pode vir a pressão que vier. Eu voto contra. E acho que, com o apoio do povo, essa casa vai derrotar, porque isso depende desta casa. Sem essa casa, o governo não sacrificará mais o povo do Rio Grande do Norte. Obrigado, deputado José Dias. Passa a palavra ao deputado Francisco do PT. Sr. Presidente, colegas deputados, colegas deputadas, demais pessoas presentes nesta casa, servidores e servidoras, quem nos assiste pela TV Assembleia, quem nos acompanha pelas mídias sociais. Sr. Presidente, eu quero tratar aqui de um assunto que foi objeto de uma importante audiência ontem, em Brasília, no Ministério da Educação. Me refiro a uma luta antiga que vem sendo travada na região do Ceridó, em defesa da incorporação ou da transformação do Hospital Regional de Caicó, o Hospital Telesila Freitas, em Hospital Universitário. Eu acompanho esta luta desde 2015, 2016, quando fui prefeito do município de Parelhas, e naquela oportunidade recebi a incumbência, por parte dos meus colegas prefeitos e prefeitas da região, de fazer uma articulação para produzir um documento, solicitando ao então governo federal, na época o governo da presidenta Dilma, através da então senadora Fátima Bezerra, hoje governadora do Rio Grande do Norte, para transformar o Hospital Regional de Caicó, o Hospital Telesila Freitas, em hospital universitário, e ser incorporado à rede de hospitais universitários. E ontem, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, com a presença do presidente da EBC, doutor Arthur Quioro, lá também estava representando o Rio Grande do Norte, o deputado federal Fernando Mineiro, abraçando essa causa, a deputada Natália Bonavides, ela também tem abraçado essa causa, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte estava representada pelo seu reitor, o magnífico reitor José Daniel, o coordenador do curso de Medicina Multicampi, da região do Ceridó de Caicó, doutor Geóge, também estava lá presente, a secretária de Saúde, a secretária adjunta, e, na oportunidade, a governadora Fátima Bezerra, que abraçou esta causa, fez um apelo, e foram apresentados ao presidente da EBC, e ao ministro da Educação, os argumentos para que o hospital regional, Telesila Freitas de Caicó, deputado Vivaldo, deputado adjunto, possa ser transformado em hospital universitário. Isso é muito importante, deputado Vivaldo, que é médico, Ceridóense, Caicóense, deputado adjunto, que é da região, e os demais deputados do Ceridó, e do Estado todo. O curso de Medicina Multicampi, lá de Caicó, de Curras Novos e de Santa Cruz, porque ele é realizado nessas três unidades, ele é um dos mais bem avaliados do Brasil, e a transformação desse hospital regional, em hospital universitário, é de suma importância, não só para proporcionar uma formação ainda melhor aos profissionais da saúde que ali se formam, como também para oferecer uma saúde com mais possibilidades à população do Ceridó, deputado Vivaldo, e de parte da Paraíba, que procuram o hospital regional de Caicó, e Vossa Excelência é sabedor disso. Nesse sentido, o ministro da Educação, atendendo ao apelo da governadora Fátima Bezerra, determinou que este mês de agosto, uma equipe da EBSER, esteja em Caicó, esteja no Ceridó, para fazer, para iniciar, os estudos necessários, para que o hospital Telecila Freitas, possa ser incorporado pela EBSER, à rede de hospitais universitários. Consideramos que essa é uma conquista importante, e eu tenho muito orgulho de defender essa proposta, desde a época em que ainda era prefeito do município de Parelhas. Presidente, eu queria pedir só mais um minuto. Um minuto para o deputado Francisco. E dizer, colegas deputados, povo seridoense, que nos escutam nesse momento. Agora há pouco, na Comissão de Educação, desta Casa, aprovamos um requerimento, para realizar uma audiência pública, em Caicó, onde pretendemos reunir, a Universidade, o curso de Medicina, os demais cursos da área de saúde, os prefeitos e prefeitas do Seridó, vereadores e vereadoras, lideranças políticas, o povo seridoense, e os parlamentares, deputado Vivaldo, todos que possam participar, dessa importante audiência pública, que será aprazada com dia e hora, para que nós possamos discutir, com o povo da querida região do Seridó, a importância de termos um hospital universitário, naquela região, que tem um dos cursos de Medicina, mais bem avaliados do interior do Brasil. É motivo de orgulho, aqui vai nossos parabéns, para a doutor Geóge, que é o coordenador, para toda a equipe, de professores, professores servidoras, e também a todos os estudantes de Medicina, da querida região do Seridó. Obrigado, deputado Francisco. Passo a palavra ao amigo deputado Luiz Eduardo. Senhor presidente, que hora preside esta sessão, quero dar o meu bom dia a todos os colegas e colegas deputados, quero dar muito bom dia a todos que nos acompanham na TV e na Rádio Assembleia, e todos que nos acompanham aqui nas galerias. Eu quero ressaltar aqui o nosso trabalho frente à cadeia produtiva mais importante do nosso Estado, que gera mais emprego formal, em torno de mais de 120 mil empregos de carteira assinada no Rio Grande do Norte, em torno de 35 mil empregos na cidade do Natal. E com esse trabalho que a gente tem levado à conscientização de turismo forte, Rio Grande do Norte forte, nós fizemos uma audiência pública no dia 29 de abril, para tratar de um problema que já ocorria décadas na praia de areia preta, que é a língua negra, que é nada mais a língua negra, nada mais do que esgoto, jorrando na praia. E nós recebemos a notícia de um programa do IDEMA, que é a Água Azul, que em breve a Praia de Areia Preta terá a vulnerabilidade aprovada. Então, terá a aprovação do órgão ambiental que a água está própria para banho. Inclusive, tive grata surpresa de esse domingo passar do passar na Praia de Areia Preta e nessa mesma praia, aonde acabou-se a língua negra, está ocorrendo um torneio de surf realizado pela... pela... uma associação comunitária de Mãe Luíza. A praia, ela é, sim, essencial para o lazer de todos, inclusive é o local mais... mais democrático que nós temos, onde frequentam todas as classes sociais com direito de igualdade. Então, fico muito feliz porque, através dessa nossa audiência pública, que foi feita no dia 29 de abril, nós conseguimos sensibilizar e provocar os órgãos públicos, os órgãos fiscalizadores, como o CEMURB, CAERN, Ministério Público do Meio Ambiente, com a doutora Gilca da Mata, conseguimos sanar esse problema, esse câncer da Praia de Areia Preta que assolava há décadas. E hoje está sanado esse problema e já está dando resultado na coleta de água e no programa Água Azul do IDEMA e já foi monitorado que houve uma queda sensível na quantidade de coliformes fecais e a praia voltará a ter boa inabilidade e atender e servir toda a população do Rio Grande do Norte, da cidade do Natal e todos aqueles que nos visitam. Fico muito feliz por nosso trabalho está atingindo objetivos reais que trazem benefício à população, à sociedade, inclusive para a saúde pública daqueles que se banham ali na Praia de Areia Preta. É uma praia referência para o estado do Rio Grande do Norte, é uma praia muito bonita, prazível, e que tem a sua utilidade esportiva como o beat tênis, como o surf, como as pessoas fazendo atividade física de manhã cedo ali na praia, com seus personal treine e também trazendo saúde para toda a sociedade que ali frequenta e também voltando a ser um atrativo de praia urbana da cidade do Natal, aonde tenho certeza que toda a sociedade voltará a frequentar essa praia e também fomentará o emprego formal e informal dos comércios daquela localidade. Fico feliz por esse resultado tão importante que nós tivemos uma contribuição sensata e muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz. Passo a palavra ao deputado Adjuto Dias. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Presidente, usar a nossa palavra no dia de hoje, queria expressar aqui minha preocupação com a notícia de que o governo pretende encaminhar essa casa, proposta de melhoria salarial aos servidores, condicionando isso ao aumento da alíquota do ICMS. Essa casa já se manifestou a respeito desse tema, rejeitando o aumento do ICMS, inclusive, eu vejo que isso é uma forma de constrangimento a essa casa. Querer jogar os deputados estaduais contra os servidores públicos do Rio Grande do Norte. Inclusive, é importante dizer que a governadora Vilma de Faria, que foi uma das que mais, a então governadora, saudosa governadora Vilma de Faria, que foi uma das que mais concedeu benefícios aos servidores públicos, eu não tenho notícia de que ela tenha mandado proposta de aumento aos servidores, condicionados ao aumento de impostos. Inclusive, é importante que a gente faça aqui um breve apanhado do tanto de aumento de impostos que o governo, não só o governo do Estado, mas o governo federal, vem impondo à população brasileira. vou separar aqui algumas notícias que nós vimos nos últimos dias e nos últimos meses. Passagens aéreas podem ficar mais caras na reforma tributária, matéria da folha, ou seja, nosso Rio Grande do Norte, que depende do turismo, pode ser impactado. Reforma tributária propõe aumento de impostos sobre cigarros e bebidas, ou seja, é aquele imposto do pecado. o governo está preocupado com a saúde da população, mas imposto para vocês. Taxação das compras internacionais, nem aquela isenção dos 50 dólares sobreviveu. Aumento do ITCMD, que é o imposto sobre herança. O imposto sobre herança, ele sempre foi, variou na média de 3, 4% em todos os estados, essa é a regra. Com os dispositivos da nova reforma tributária, vai chegar progressivamente a até 16%. Então, você que tem sua herança, poupou a vida inteira para deixar algum conforto para os seus filhos, quando você não estiver mais aqui, você não vai pagar mais só cartório, advogado, você vai também deixar 16% para o governo, não vai sobrar quase nada para os seus filhos. Não bastasse isso, o Congresso Nacional aprovou a volta do DPVAT, seguro DPVAT, a população brasileira que mal consegue pagar o IPVA, tanta gente que está com o carro atrasado, com a sua motinha atrasada, vai agora ter que voltar a pagar o seguro DPVAT. Imposto na transação de imóveis, CBS e IBS, que são os novos impostos, vão incidir na transação de imóveis, segundo a reforma tributária, isso deve aumentar a carga tributária na transação de imóveis. corretores de imóveis que estejam nos escutando, a partir do ano que vem, a atividade de vocês pode estar severamente prejudicada, dependendo de como essa taxação seja aplicada. Mais uma notícia, a regulamentação da reforma tributária pode passar a taxar motoristas de aplicativos que antes eram isentos, matéria de O Globo, até os motoristas de aplicativos que têm uma vida tão sofrida, vão pagar mais impostos. Também impostos para os profissionais liberais, médicos e advogados, por exemplo, eu sugiro que todos os profissionais liberais consultem seus contadores para saber como a reforma tributária vai afetar a sua atividade. E até o jogo do tigrinho vai ser regulamentado para que possa também incidir tributos sobre o jogo do tigrinho. Ao invés de banir o jogo do tigrinho, vamos agora, o governo vai regulamentar para cobrar imposto dele. Então, senhor presidente, quero aqui reforçar nosso posicionamento contra qualquer aumento de impostos como assim já tivemos e vamos continuar tendo aqui nessa casa. E tenho certeza que os deputados que já se pronunciaram e manifestaram contra o aumento de impostos no caso alíquota do ICMS vão continuar com essa mesma posição. Muito obrigado. Obrigado, deputado Adjunto Dias. Está encerrado o expediente anuncia a ordem do dia. Convido os senhores deputados que tiverem proposições a apresentá-las e fazê-las num prazo de até dois minutos. Passa a palavra ao deputado e amigo Luiz Eduardo. Passa a palavra ao amigo deputado Vivaldo Costa. Sr. Presidente, senhores deputados, requerendo a governadora Fátima Bezerra o apoio que nós precisamos para que a barragem Passaio da Extraíra tenha sua obra concluída. A barragem Passaio da Extraíra foi construída quando Vivaldo Costa governou o Rio Grande do Norte. e foi construída em 100 dias. E durante esse período houve o desgaste de toda a obra e precisa que a governadora Fátima Bezerra, a governadora eficiente que governa o Rio Grande do Norte tome a decisão de entregar a barragem Passaio da Extraíra concluída, a reforma da Passaio da Extraíra concluída. Nós teremos, de acordo com os profetas e os serviços de meteorologia, um ano de inverno satisfatório em 2025. E aí, todo mundo espera que a barragem Passaio da Extraíra encha e sangue, mas não, atualmente, precisa ainda concluir o serviço. e o nosso apelo junto à governadora é que ela tome a decisão, ela que foi a madria dessa obra desde o começo, tem ajudado, tem colaborado desde o começo com o serviço de restauração, tome agora a decisão e mande completar a obra da barragem Passaio da Extraíra. Esperamos que a governadora Fátima Bezerra mais uma vez, mais uma vez, faça essa grande obra que é a conclusão da barragem Passaio da Extraíra. Obrigado, deputado Vivaldo. Passa a palavra ao deputado Luiz Eduardo. Senhor presidente, eu quero primeiramente parabenizar o colega deputado adjunto pelo seu pronunciamento e mostrar para a sociedade norte-riograndense da cobrança de impostos vorais que o governo PT tem inserido no nosso país. Além disso, lembrar que a cervejinha com a picanha vai ficar mais caro, porque alterando o imposto da bebida alcoólica, a cervejinha vai ficar mais caro. mas eu quero pedir para a Secretaria de Segurança Pública fazer aqui o requerimento, para a Secretaria de Segurança Pública que faça a manutenção dos helicópteros do governo do Estado que não foram utilizados para a busca no assalto que houve no supermercado nordestão. A aeronave não possui sistema de iluminação noturna e outra está parada sem manutenção a outra está parada sem manutenção na cidade de Recife. A insegurança e o pânico no nosso Estado ela tem sido uma constância. E hoje teve troca de tiros Coronel Azevedo deputado Coronel Azevedo na região de Mosquito parecia que se estava na faixa de Gaza bala para lá e bala para cá. Então o Rio Grande do Norte se encontra em uma inteira insegurança pública. Além disso em 14 meses em 14 meses pela terceira vez o Rio Grande do Norte fica sem tornozeleiras eletrônicas para colocar em seus presos custodiado. Ou seja a dizer que o Rio Grande do Norte está fora do mapa da segurança pública é mera colocação do país da... 30 segundos para o deputado Luiz. O Rio Grande do Norte está fora do mapa da insegurança pública é mera é mero conto do país da maravilha de Fátima. Eu espero que o Rio Grande do Norte tenha outro rumo e dizer que Deus salve todos os potiguares. Muito obrigado senhor presidente. Obrigado deputado Luiz Eduardo. Passa a palavra à deputada Divaneide Basílio. Senhor presidente antes de entrar nas minhas proposições só dar os parabéns ao deputado Francisco que trouxe uma importante resposta sobre esse importante hospital de Caicó esse processo de estudo deputado Francisco que vai ser fortalecido junto com a governadora Fátima e também o deputado Mineiro e dizer que o governo do estado fez um trabalho excelente agora nas Olimpíadas deputado Francisco divulgando a RN fazendo justamente esse trabalho de trazer novos investimentos para o nosso estado o que nos deixa muito felizes. Quero aproveitar para dizer que amanhã é o dia internacional dos povos indígenas nós temos um diálogo aí com a comunidade do Tapará e com outros povos indígenas do estado do Rio Grande do Norte para realizarmos um grande debate aqui nessa assembleia e pensar ações e políticas públicas voltadas para esse público. dizer também deputado Francisco que aqui nessa casa nós aprovamos uma sessão um título de cidadã a senhora Anísia Trindade a ministra da saúde que virá em breve ao estado do Rio Grande do Norte então nós já solicitamos a mesa diretora da casa que faça essa proposição por se tratar de uma ministra deputado essa proposição foi conjunta eu apresentei mas o deputado Francisco e a deputada Isolda também apresentaram e a gente solicita que a mesa diretora da casa faça esse gesto porque trazer a ministra para que seja um espaço de toda a casa e em breve nós teremos aí mais detalhes dessa importante entrega e também falar da entrega que nós queremos fazer e apresentamos o título de cidadã Geane Fialho Canuto que é uma paraibana potiguar que tem um trabalho excelente aqui no estado do Rio Grande do Norte como estudiosa das ciências sociais somos colegas de doutoramento estudamos juntas e hoje ela tem esse trabalho voltado também para mulheres na percussão tem acompanhado esse trabalho de perto e em nome de todas essas mulheres da ciência e das artes mais cento segundos para a deputada isso reconhecer você como essa representante então para nós você que já tem um serviço prestado ao Rio Grande do Norte o seu projeto que reconhece a sua cidadania vai tramitar na nossa casa mas nós sabemos que em breve nós teremos a alegria de poder prestigiá-la com esse título tão importante de reconhecimento então em nome de todos aqueles que conhecem seu trabalho na universidade no mestrado no doutorado e também com as mulheres na percussão deixo aqui o abraço Obrigado deputada de Vandeide passa a palavra ao amigo deputado Francisco do PT Senhor presidente eu quero fazer referência a um requerimento onde solicito a governadora Fátima e a secretária de educação do estado a reforma do auditório escola Kiko Santos localizado no prédio da escola estadual Jerônimo Rosado do município de Mossoró é um equipamento importante e que há exatamente a reivindicação sobre essa reforma Senhor presidente eu quero também aqui saudar o colega deputado Vivaldo Costa que volta a esta casa quero inclusive reconhecer a grande obra da barragem Passagem das Traíras construída quando ele era governador do estado do Rio Grande do Norte uma obra importante deputado Vivaldo para a região do Ceridó e nós pode ter certeza deputado essa luta que vossa excelência sempre abraçou e que eu me somo a vossa excelência é muito importante sobre a recuperação da barragem Passagem das Traíras Senhor presidente eu estou eu não vou entrar aqui no mérito eu estou aguardando aqui com muita expectativa quando chegar aqui o projeto de recomposição salarial dos servidores e servidores tão cobrado por muitos deputados e deputadas desta casa o projeto nem chegou e já tem gente já começando a ficar nervoso para o debate não sei porquê porque ora qualquer governo quem já governou sabe disso quem já foi prefeito sabe disso quem já governou sabe disso qualquer governo concede reajuste mediante as condições financeiras as receitas o estado não tem uma planta que dá dinheiro nem tem uma máquina de fazer dinheiro esse debate vai ser também importante deputado Taveira porque é muito bom a gente fazer esse debate à luz daquelas justificativas que foram dadas aqui por alguns deputados para reduzir a alíquota do ICMS eu queria que esses deputados trouxessem aqui uma relação de produtos que baixaram de preço por causa da redução da alíquota de 18% e queria também que trouxesse aqui uma relação das novas empresas que eles disseram o Rio Grande do Norte agora vai atrair as empresas do mundo todo para cá porque a alíquota do ICMS vai voltar aos 18% queria pedir e peço mais 30 segundos a vossa excelência como deu aos demais queria pedir a esses deputados que trouxessem esses indicadores tragam esses números digam por favor quais foram os produtos ou os serviços que baixaram de preço porque a alíquota do ICMS caiu para 18% a menor do Nordeste viu a menor do Nordeste e tragam também uma relação das empresas que eles disseram que o Estado ia atrair para cá por causa da redução dessa alíquota porque até agora o povo do Rio Grande do Norte está esperando isso Obrigado deputado Francisco está encerrado o horário das proposições passamos o horário destinado às lideranças passa a palavra ao deputado e amigo Coronel Azevedo senhor presidente senhoras e senhores deputados todos que nos acompanham pela TV rádio assembleia e pelas redes sociais senhor presidente fui abordado aqui pela equipe da TV Cabuji para tratar sobre o que já está aí circulando nas redes sociais que é a notícia que o governo vai pedir para aumentar os impostos também aqui no Rio Grande do Norte o governo que só tem tomado decisão para aumentar os gastos públicos a exemplo de cargos na PGE cargos no IDEMA criação da Secretaria da Cultura e por aí vai é um caminhão carregado descendo a ladeira sem freio isso é o gasto público do governo Fátima Bezerra é um desastre ao invés de se falar em melhoria do resultado das contas públicas o PT só entende em aumentar impostos que naturalmente é a única obra do governo Lula aliás são as duas únicas obras do governo Lula criar impostos e aumentar impostos e Fátima vai no mesmo caminho então espero que o governo Fátima faça o dever de casa melhore o gasto público traga o princípio da eficiência para a sua gestão e não pensem em melhorar a relação das contas públicas apenas aumentando o ICMS que às vezes quando o aumento do tributo é muito alto o que vai ocasionar é a redução da arrecadação porque ninguém aguenta pagar tanto imposto as empresas vão fechar e vai diminuir a arrecadação geral do Estado então vamos pensar a exemplo do resto do mundo em melhorar a eficiência da gestão pública do governo Fátima Bezerra que já está no final de oito anos já estamos com seis e o Estado foi transformado numa cratera lunar pior educação do Brasil e ninguém aguenta mais ficar tanto tanto esperando por consulta exame cirurgia o fim da educação o fim da infraestrutura o fim do turismo o fim da saúde com Fátima Bezerra no governo do Estado senhor presidente eu quero trazer aqui um assunto que tem sido o tema bandeira do nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa é um tema que afeta os motociclistas quero lamentar a notícia publicada agora no jornal Agora RN que relata o drama dos acidentes de moto aqui no Rio Grande do Norte segundo a notícia o mês de julho de 2024 marcou o recorde de atendimentos a vítimas de acidentes de motocicleta no hospital Valfredo Gugel a principal porta de urgência e emergência na região metropolitana do Rio Grande do Norte na nossa capital foram 860 pessoas nestes 31 dias representando uma média de 28 acidentes por dia 28 pessoas acidentadas por dia eu toco neste assunto porque acho os acidentes das motocicletas um dos problemas mais graves da nossa vida urbana no Rio Grande do Norte eu sou motociclista e sei por experiência o que eu estou falando meu mandato parlamentar repito mantém essa forte relação inclusive mantém um projeto chamado piloto seguro que busca reduzir os acidentes de trânsito através da entrega de informações importantes dicas de pilotagem manutenção preventiva e também primeiros socorros inclusive entregando um capacete para quem fizer o curso está lá nas plataformas Android também da Apple está disponível piloto e ponto seguro pode baixar e realizar o curso recebe o diploma da UFESA e também na segunda edição vai receber um capacete na primeira estamos entregando mil capacetes estamos concluindo a entrega de mil capacetes nesta primeira edição o projeto está em andamento e é realizado conjuntamente com o mandato do deputado federal general Girão eu não sei se eu abaixo aqui para não perturbar o deputado Luiz Eduardo tranquilo além disso senhor presidente nós criamos a lei estadual 10.943 de 2021 que instituiu a política de incentivo à segurança dos mototaxistas e motoboys devido a todo esse esforço que estamos fazendo em prol da diminuição dos acidentes de moto eu não poderia deixar de comentar aqui neste parlamento esse dado negativo que foi exposto pelo agora RN diante deste problema eu concluo a todos os setores da nossa sociedade para que possa enfrentá-lo e reduzir os acidentes de trânsito envolvendo motociclistas temos que encontrar uma solução para esse drama porque quando um motociclista sofre um acidente isso gera uma série de efeitos colaterais negativos não só para ele motociclista mas para a sua família também para o estado a sociedade que precisa fazer frente às despesas hospitalares a previdência quando a pessoa se torna inválido também as despesas de administração com os órgãos de trânsito com a apuração policial enfim uma série de despesas por tudo isso os acidentes de motos precisam ser tratados como prioridade por nosso governo do estado eu quero pedir a governadora Fátima que busque formar uma equipe para regulamentar a lei que aqui foi aprovada que prevê uma série de benefícios para por exemplo renovar a frota evitar reduzir despesas com o detran legalizar essas pessoas que muitas vezes estão na informalidade e com isso contribuir para a redução dos acidentes também fazer campanhas educativas dirigidas especificamente ao público dos motociclistas porque inclusive o código brasileiro de trânsito faz referência que uma parte do recurso das multas devem ser dirigidas a campanhas educativas então é isso senhor presidente muito obrigado e pedimos a Deus que Deus salve o nosso Rio Grande do Norte porta abraço obrigado deputado coronel Azevedo quero aqui registrar a visita aqui dos parlamentares mirins da escola do legislativo carnaubense de carnauba dos dantas as professoras Vanessa Marli Maiara e Rênia e aproveitar aqui que está também aqui presente que é professora que é vereadora e presidente da câmara também lá do município um grande abraço aqui do deputado Itaveira Júnior passa a palavra agora ao deputado amigo Luiz Eduardo senhor presidente senhores deputados os alunos que estão aqui nos visitando os parlamentares mirins seja muito bem-vindo todos que nos acompanham olha eu eu gosto muito de pontuar né certas certas situações certas narrativas do PT e discursos aonde o deputado Francisco faltou com a verdade eu não gostaria nem de chegar ao ponto deputado de lhe chamar de mentiroso mas você faltou com a verdade quando você fala que nós deputados eu fui um dos deputados contra o aumento da alíquota modal primeiro vamos pontuar o governo não cumpre compromisso o governo é um governo sem palavra o governo Fátima é um governo sem palavra na legislatura passada houve um acordo com os deputados que aqui estavam que só aprovaria o aumento da alíquota modal de 18 para 20% se não houvesse a compensação pelo governo federal das perdas no ICMS o governo federal fez a recomposição em 260 milhões mas mesmo assim o governo Fátima que é um governo voraz para cobrar taxa imposto ele continuou com o aumento da alíquota modal até 31 de dezembro de 2023 e agora o governo começou com a sua narrativa através do secretário de fazenda Cadu anunciando perdas na arrecadação do ICMS na alíquota modal Ora nós temos a informação no portal da transparência que nos últimos cinco meses o Rio Grande do Norte no mesmo período arrecadou mais do que no ano 2023 teve o mês de junho que o governo arrecadou a menos do que o ano passado 0,1% aí chega a narrativa de querer jogar os servidores públicos os mais de 60 mil servidores públicos contra a Assembleia consignando o aumento salarial ao aumento da alíquota modal esse discurso que está sendo negado pelo deputado governista já está sendo feito pelos próprios secretários do governo Fátima inclusive pelo secretário de fazenda Cadu então não vamos botar cortina de fumaça para esconder esconder da sociedade a verdade aqui nunca foi falado que viriam novas empresas para o Rio Grande do Norte e foi sim falado que teria que teria a oportunidade de uma concorrência e para que se tornasse mais atrativo o governo do estado do Rio Grande do Norte o estado do Rio Grande do Norte ficaria mais atrativo e poderia ter a possibilidade de concorrer com os outros estados mantendo a alíquota modal em 18% menor do que os outros estados vizinhos mas até nisso tendo a oportunidade de ter uma carga tributária menor aqui no Nordeste o governo é tão incompetente que não consegue atrair novas empresas para investir aqui no nosso estado para gerar emprego renda dando dignidade ao nosso povo é bom colocar o ponto no I mas é notório é notório e visto por todos que a não diminuição do poder aquisitivo da população do Rio Grande do Norte fez com que o Rio Grande do Norte aumentasse a sua arrecadação em mais de 200 milhões é referente ao mesmo período em 2023 o estado do Rio Grande do Norte arrecadou em 5 meses mais de 200 milhões do que no último período isso é fato porque esta casa foi consciente e não aprovou o aumento da alíquota modal do ICMS para 20% 18% para 20% e isso manteve o poder aquisitivo dos cidadãos potiguares além disso é sacrificante é desumano esse projeto voltar dar o aumento da alíquota modal aqui para para esta casa eu não acredito que os deputados vão voltar atrás naquilo que aprovaram e vão voltar atrás e querer aprovar esse aumento da alíquota modal que é desumano principalmente com aqueles cidadãos que ganham um salário mínimo que vão perder perder o seu poder de compra é desumano esse governo começou a cobrar a taxa da água bruta agora quer aumentar o imposto sobre o ICMS da alíquota modal de 18% para 20% além disso acompanhando o governo federal que só aumenta a taxa vai aumentar o imposto na bebida alcoólica ou seja aquela cervejinha acompanhada da picanha vai aumentar vai aumentar e vai tirar o único lazer que a sociedade brasileira tem esse governo só implanta mentira eu sobe hoje eu tive a notícia através das redes sociais que 80% do recurso alocado para o programa para o programa pé de meia foi contingenciado pelo governo federal ou seja aquilo que já era pouco foi contingenciado prestem atenção Potiguares e Norte Rio Grandense o governo federal um programa lançado por esse presidente que aí está do programa da educação pé de meia já foi contingenciado foi cortado 80% dos seus recursos para ser aplicado nesse programa pé de meia 80% foi cortado foi contingenciado então é assim que o governo PT que o governo de Fátima trabalha dá com uma mão tira com a outra tira quando aumenta imposto tira quando aumenta a taxação não podemos mais sacrificar a sociedade Potiguar a sociedade brasileira com tanta cobrança de imposto e não tem nenhum resultado de retorno nenhum deputado Taveira resultado de retorno na melhoria da qualidade dos serviços públicos ontem eu tive no Valfredo e a situação nos corredores é pior do que hospital de campanha o que mais tem são pessoas urinadas pessoas é é com feito com a necessidade todo sujo de fezes terrível terrível desumano mais de 10 ambulâncias do SAMU parada porque as marcas estavam presas nos corredores aí querem cobrar imposto se não dão o mínimo o mínimo de condição para a sociedade Potiguar não dão o mínimo de respeito à vida humana aquilo é um verdadeiro açogue ali é um verdadeiro açogue faltando tudo a educação do Rio Grande do Norte segundo o MEPC segundo o MEPC não sou eu que estou dizendo é a pior do Brasil as nossas estradas parece que foram bombardeadas parece que estamos na Ucrânia onde está acontecendo uma guerra buraco atrás de buraco e aumentando o número de acidentes o número de motociclistas e motoqueiros acidentados que tem lotado os hospitais públicos por falta de estradas boas a segurança é um caos um caos hoje lá na comunidade de Mosquito parecia a faixa de Gaza bala para lá bala para cá e motorista voltando de Macharé aonde nós encontramos e aí querem cobrar mais imposto primeiro façam o dever de casa cortem gasto cortem gasto no bolso dos companheiros é isso que tem que acontecer melhorar a capacidade administrativa a efetividade com o dinheiro público que já são escassos agora querer culpar e responsabilizar a oposição aqui na Assembleia Legislativa pelos desmandos desse governo desastroso e que perdeu a rota e o caminho do desenvolvimento muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Eduardo está encerrado o horário das lideranças anuncio a pauta da ordem do dia da sessão seguinte projeto de lei número 414 de 2023 assunto reconhece como patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio Grande do Norte o bordado labirinto iniciativa deputada Divaneide Basílio convoco uma nova sessão ordinária para terça-feira hora regimental anuncio comparecer 15 senhores deputados e está encerrada a sessão ché devemos visite estes participe de e videota bat ol Legenda Adriana Zanotto